É isso aí galera Galerinha do canal Carro Blog MG Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem aqui comigo Isso está ótimo, graças a Deus Vou contar para vocês uma coisa aqui que vocês vão gostar Estou indo fazendo lá em São... São não, olha só, onde eu arrumei São aqui gente Estou indo ali em Carmo do Canjuru Passando por um caminho diferente Para fazer um vídeo para vocês Sobre o Renault Fluence O Renault é de um amigo meu E ele gentilmente está oferecendo o carro para que eu faça um vídeo Então é um carro que eu gosto É um carro que eu acho muito top Então eu já vou lá fazer este vídeo E eu deveria, eu como sempre, eu quero convidar vocês Para curtir a viagem até Carmo do Canjuru Passando pela MG 050 Essa parte que eu gosto muito Que nós gostamos A parte duplicada da 050 Então estamos indo lá fazer um vídeo gostoso E eu vou mostrar a vocês a ida e a volta passando por aqui Aí depois a gente vê como que fica o vídeo Não sei se eu vou conseguir galera Mas eu sou tão ansioso Eu quero ver se eu consigo colocar este vídeo no canal Ainda hoje ou amanhã Se eu não coloquei ele hoje ou amanhã Aí eu vou colocar ele na sexta-feira que vem Porque eu quero que ele passe o final de semana No canal como vídeo novo Entenderam? Então É isso aí galera Estamos aqui agora no trevinho do Icaraí Saindo aqui No último bairro de Divinópolis Aqui Na verdade esse último bairro aqui da cidade mesmo O bairro Icaraí Depois que passa a ponte que tem logo ali Já não é mais o município de Divinópolis Já passei muitas vezes aqui com vocês né Eu sei que vocês gostam de passear Então deixando um salvo muito especial Para vocês Meus fiéis amigos aqui do canal Carro Vlog MG Uma parte nova aqui Que está Da duplicação que ainda não está concluída E agora Neste ponto aqui para frente Nós vamos passar Por trechos de obras Na MG 050 E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo Como que está ficando Essas obras Acompanhem tudo isso Eu sei que vocês gostam E eu também gosto né Está ficando só o ouro galera Top das galáxias isso aqui Vou observando isso aqui Quando ficar pronto Essas obras aqui Estiverem prontas Eu vou passar E vou deixar o link deste vídeo aqui Para vocês fazerem uma comparação De como era Antes da duplicação E como ficou depois Da duplicação Do fim das obras né Ó as máquinas trabalhando Qualquer dia eu vou mostrar para vocês aqui Que o traçado aqui mudou de lugar É Vai mudar de lugar depois de pronto Entendeu Então vai ficar muito top Porque Vai tirar essa curva perigosa aqui Galerinha eu vou economizar bateria E espaço no celular Porque eu preciso A estrela do dia hoje É o Renault Fluence Eu preciso de espaço E bateria Para fazer o vídeo Ok Então daqui a pouquinho A gente vê mais um pouquinho Eu mostro mais um pouquinho De vídeo Antes de filmar o Renault Acompanhe Acompanhe Curta aí as imagens Opa A barriguanceira dos dois lados aqui Por causa das obras Ah eu vou passar este trecho de obras aqui Eu vou filmar aqui com vocês Esta parte das obras aqui Olha só Como está ficando bacana Isto aqui Está ficando bonito Muito show isso aqui Vou mandar um salve Muito especial aqui Para o meu amigo Márcio de Nova Serrana Do canal Família Gol G7 Na BR Family G7 na BR Family G4 Desculpa Desculpa aí por falar errado Pensei em uma coisa Falei outra Um salve muito especial aí Para toda a família Family G4 na BR De Nova Serrana Meu amigo Gente boa demais Canal espetacular Então para você que Quer curtir um canal top Procura lá Family G4 De Nova Serrana Family G4 Family G4 na BR Esse é o canal de Nova Serrana Canal top Que mostra Coisas importantes Vale a pena Vamos curtir mais um pouquinho Dessa estrada Estrada relativamente tranquila Hoje está calmo Sabadão à tarde Eu penso que já estou Super atrasado Com o meu compromisso agora Peguei um engarrafamento Ali num trecho de obras Que não atrasou bem O percurso Entenderam? Então são coisas Que acontecem Que a gente Foge do nosso controle Do nosso controle Né? Eu não esperava De acontecer isso Mas Aconteceu Paciência Vamos Fazer possível De não atrasar Muito Aqui como vocês Podem pensar Perceber A gente tem que ter Cuidado aqui Nesse trecho Porque Tem deslilho de obra Do lado Direito Todo cuidado Aqui é pouco E as estradas Aqui é assim Se a gente Pega Uma fila De carro Assim A gente Vai infinitamente Atrás deles E depois Que eu saí Aqui Da MG 750 Que eu entrar Para São José do Salgado Ali Quando eu assisti Na cajula Também Vai ter Uma situação De A estrada Ela não Oferece Condições De ultrapassagem Então eu espero Que esteja limpa A estrada Sem Veículos Lentos Na frente Porque se tiver Um veículo Lento Na frente Da gente Ali Daquele trecho A gente vai Atrás dele Até chegar E Carro Seja junto Porque não tem Ponto De ultrapassagem Opa O mãozinha Que está Encostando Vai entrar Aqui Então daqui a pouquinho Eu vou passar Aqui em São José do Salgado Eu já quero deixar Um salve Muito especial Aqui Para os Meus amigos De São José do Salgado Seguidores do canal São José do Salgado Tem Tem várias pessoas Aqui Que são seguidores Do canal Carro Blog MG E eu já quero Deixar De antemão Um salve Muito especial Aqui para vocês Que curtem O canal Carro Blog MG Salve E muito obrigado E qualquer dia Eu sei que eu vou Vim aqui Tomar um café Aqui Na casa Dos meus amigos Aqui Eu vim aqui Filar um café Aqui na casa De São José do Salgado Um lugar muito Ficioso Charmoso Tem vídeo Tem vídeo no canal Aqui falando São José do Salgado Quem quiser procurar Vai ser Muito bom Receber vocês No canal Receber Um Oi lá Falando Ah eu encontrei O vídeo aqui De São José do Salgado Vou ficar muito feliz Olha só Que cidadezinha Na verdade É um distrito De carro Mas olha que bonito Muito bem arborizado Um lugar muito Muito top É pequenininho A gente tem que passar devagarzinho Senão a gente sai Dos distritos Antes de entrar Neio Daí a gente ia passar Aí É pequenininho Mas é característica De todo Todo distrito De cidades Aqui No interior De Minas É assim mesmo Essa igrejinha Tem ela no meu canal Tem ela aqui no canal Gente Aquela igrejinha Que vocês viram Igrejinha não Uma capelinha Não sei como Que eu posso Chamar Aquilo Aquela Aquela igrejinha Ali O último dia Que eu passei aqui Eu falei Aqui foi com a Dona Perpétua Um salve Para a senhora Dona Perpétua Que deu as dicas De como é Aqui Essa A igreja Então galerinha Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Agora nós vamos Pegar essa estradinha Aqui E vamos até Carmo do Cajuru E aí galerinha Já estamos chegando Em Carmo do Cajuru A viagem é curtinha Deu 20 minutos Então é Estamos chegando Agora vamos Conhecer Para quem ainda Não conhece Carmo do Cajuru Chegando Por este lado Aqui Isso galera Aqui começam As fábricas De móveis De Cajuru São várias fábricas De móveis Aqui é Conhecido como Cidade dos móveis Então é Muito bacana Isso aqui Eu trabalho Aqui Nesse setor É um lugar muito Muito bom É uma cidade Muito agradável Eu gosto muito daqui Já falei para vocês Que eu tenho vontade De morar em Cajuru De me mudar para aqui E tudo que a gente quer A gente consegue Então quem sabe Um dia Eu consigo vir morar Em Carmo do Cajuru Agora nós vamos andar Uns três dias aqui Em frente ao galpão De uma fábrica Ela é muito grande Está vendo Como que é grande Não saímos Do Do muro Da fábrica ainda Desde aquele tempo Desde lá de trás Estamos nós aqui É a maior fábrica De móveis Que tem aqui Em Carmo do Cajuru Eu imagino Que é uma das maiores Aqui de Minas Acabou Terminamos de passar Sobre ela Na frente dela Galerinha Então daqui a pouquinho A gente volta De novo E aí galerinha Estamos nós aqui Chegando Em Carmo do Cajuru Na Praça do Cruzeiro Um lugar Muito bonito mesmo É top demais Esse lugar aqui Estamos aqui Chegando Na Praça do Cruzeiro Estou atrasado Galera Estou atrasado Vocês acreditam? Acredita que eu estou atrasado? Olha só Esse lugar é muito bonito E tem vídeo antigo Aqui no canal Aqui no canal Mostrando essa praça Eu aqui nessa praça Depois vocês vão procurar E eu tenho certeza Que vocês vão encontrar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou dar uma volta Aqui na praça Aí não falei Que eu estava atrasado Que eu estou atrasado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto